Aqui é o Enxilosinho, e a Edger e o Nilson, empurra nelas, mané No manguinho, no arará, jacaré ou na chatuba Ela quer o empurra, empurra, ela quer o empurra, empurra No manguinho, no arará, jacaré ou na chatuba Ela quer o empurra, empurra, ela quer Empurra, empurradinha, empurra, empurradinha Faz a cara de safada, que eu sei que tem a galinha Empurra, empurradinha, empurra Empurra, empurradinha, empurra, empurradinha Faz a cara de safada, que eu sei que tem a galinha Novinha, tu é danada, novinha, tu é danada Eu vou te levar na lua pra te dar uma empurrada Empurrada, novinha tu é danada, novinha tu é danada Eu vou te levar na lua pra te dar uma empurrada Empurra, empurradinha, empurra Empurra, empurradinha, empurra, empurradinha Faz a cara de safada que eu sei que tá galinha Empurra, empurradinha, empurra, empurradinha No manguinho, no arará, jacaré ou na xacuba Ela quer o empurra, 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 empurra